A liberdade sindical, tratada pela Convenção nº 87 da OIT, caracteriza-se como um dos princípios fundamentais de todas as sociedades democráticas pluralistas. De acordo com o entendimento adotado pela OIT, constitui elemento da liberdade sindical à vedação de dissolução dos sindicatos por via administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4. As organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas à dissolução ou à suspensão por via administrativa.